Nem multa, nem medo de acidentes. Nada tem intimidado os motoristas. A chamada Zona 40, que fica no centro da cidade e tem avenidas importantes como Goiás, Anhanguera, Araguaia, Paranaíba, Tocantins e ainda as ruas 3 e 4, são fiscalizadas por 4 radares. A gente percebe que ainda o desrespeito às normas e à legislação de trânsito na região central ainda continua em um número grande, mas já teve bem pior em relação ao início da fiscalização eletrônica aqui na região. Desde a implantação da Zona 40, houve uma redução, uma queda de 60% no registro de infrações por excesso de velocidade, mas ainda não é o suficiente. O monitoramento da fiscalização funciona. Agora, é indispensável toda a investidura do poder público se o condutor não colaborar em respeitar as normas de trânsito. De maio a dezembro de 2018, foram registradas mais de 146 mil infrações na região, mais de 144 mil por excesso de velocidade. De janeiro a julho de 2019, mais de 88 mil infrações foram registradas, 87 mil por excesso de velocidade e uma morte que poderia ter sido evitada. Segundo informações da perita que está tratando o caso, passou a informação que o excesso de velocidade foi um dos fatores prepoderantes para que pudesse agravar o acidente de trânsito que gerou o óbito do condutor da moto. Nos próximos dias, a SMT vai fazer blitz educativa na região para conscientizar o motorista sobre a importância de respeitar as leis de trânsito. Tem que existir essa Zona 40, porque se não existisse essa Zona 40, o acidente ia ser maior. É um lugar bem movimentado, muito pedestre, é melhor andar devagar para evitar acidente.